Foi pelos magníficos e desafiantes troços de areia do sul que as duplas do Campeonato Promo de Rallys e o Campeonato Sartes Sul de Rallys se puseram à prova em Vila do Bispo. Fernando Teutónio foi o grande vencedor do Campeonato Promo de Rallys, consolidando a posição no campeonato. Depois de ter estado ausente na prova anterior, entrou contudo neste rally, liderando-o sem discussão do início ao fim. Sentiu o piso escorregadio, mas não se deixou ficar para trás. Hoje de manhã não tínhamos uma posição boa na estrada, sentimos que de noite tinha chovido bastante e havia uma capinha muito esquisita de cima do troço. Felizmente não choveu mais, foi secando durante o dia. A gente chegámos ao intervalo com uma vantagem já significativa. A Drusil Lopes foi o segundo mais rápido. Com alguns problemas mecânicos, conseguiu ganhar terreno depois de passar pela assistência. Imparável e durou todas as classificativas a partir da quarta especial. Rui Borges encerrou o pódio do Campeonato Promo, ficando apenas a seis segundos do segundo posto. A forte pressão de a Drusil Lopes e os troços enlameados fizeram-no perder algum tempo, não dando assim o andamento certo à máquina. No que toca ao Campeonato Start Sul Rallys, Rui Mendes foi quem subiu ao lugar mais alto do pódio. Com a assistência de alguns adversários, conseguiu ascender ao primeiro posto e por lá ficou até ao último quilómetro com uma vantagem de quase três minutos. Andámos nas calmas para chegar ao fim, para tentar e foi o que aconteceu. O meu medo era a chuva, que não gosto de lama, mas o terreno estava enxuto e foi bom. Paulo Nascimento ficou em segundo posto. A primeira passagem do segundo dia não lhe correu defecção e a lama quase lhe provocou uma saída de estrada. Para não ficar fora das contas, jogou pelo seguro e teve uma prestação mais defensiva, apenas para garantir a posição. As afinações que David Costa tem feito ao BMW 325i tem dado frutos e resultado disso é este pódio. Com o terceiro lugar no Rally Vila do Bispo, o piloto ainda sofreu um furo logo no primeiro troço, tendo feito 16 km com o pneu furado.